Bom, finalmente o projeto acabou. Eu não esperava uma transformação tão grande, não só no corpo, mas na autoestima das pessoas. Foi maravilhoso fazer parte de tudo isso. Estou super ansioso para ver os resultados. E aí, Lec? E aí, acabou o projeto. Race ou Burn? O que você acha que foi melhor? Na minha concepção, o Race venceu esse projeto de seis meses, óbvio. Quem perdeu mais lá? Quantos quilos? Você lembra? Eu não sei. Eu acho que ele sabe, ele não quer falar. O Burn? A minha eleitora, que é a Aninha, perdeu 10 quilos. O Dalia perdeu 20 quilos. Ou seja, o Burn venceu a competição. Mas é que nem eu estou falando. O Burn, o nome já diz. É para queimar. O povo faz o Race Bootcamp, além de emagrecer, ele ganha massa, né? Fica forte e tudo mais. É só a queima. Seis meses se passaram. Éramos três. Agora somos dois, né? Por quê? Ah. 20 quilos! Eu perdi 20. O Burn ajudou pra caramba. Deu para queimar muita caloria mesmo. Essa aqui é a Aninha, a minha dupla. Ela é Zika. Ela está muito magra e eu estou orgulhoso dela. Agora chegou no fim do projeto. Eu consegui perder 10 quilos de gordura. Ganhei 3,5 de massa magra. Lógico, a gente começa a ficar mais confiante, mas esse era o meu objetivo principal. Ter contato com o meu corpo de novo. Estou no caminho certo, eu acho. Eu consegui chegar na meta do peso. Eu estava com quase 93 quilos. Agora eu já estou com 86. Ganhei medida, ganhei músculo, perdi gordura. Foi difícil acompanhar no final. Galera, essa aqui é a Fúvia. Ela que cuida da nossa alimentação. Se vocês acham que é só treinar race, burn, vocês estão enganados. Vocês têm que cuidar da alimentação, parar um pouquinho de comer pizza. Precisa ajustar, né? O que a gente teve que tentar pelo menos reduzir são as bebidas alcoólicas, a incidência das frituras. Acho que o maior desafio pra mim foi cortar doce. Tem uns docinhos que a gente come de fim de semana. Doce, fritura. Esse serviço Bionutri, ele está disponível pra todos os alunos da Biorritmo. Então a gente adora recebê-los e adora verificar os resultados que o nosso trabalho dá, associado com atividade física. Não adianta ter carro bom com o Guazulim na rua. Eu estava em pausa. Não estava vivendo, estava existindo só. Você me ajudou a me devolver a vida. É, amor. Que gostei. A gente vai continuar sendo amigo, a gente vai continuar aqui na Bio. A gente vai continuar treinando. Nova fase. É nóis. Já emagreceu demais. Cara, emagreci. É só uma camiseta M. Me deu uma aliança de casamento. Bom, Gustavão, foi uma honra estar do seu lado. Todos esses seis meses que a gente ficou junto, foi praticamente o começo de um namoro. Rápido relâmpago, porque a gente está se separando agora. Duplis, Jack, meu amor. Obrigada por ter feito parte da minha vida nesses seis meses. Parabéns por ter emagrecido. Parabéns pelo seu foco, pela sua determinação. Amo você. Pra mim, o Race Bootcamp é faca na caveira. Total. Motivação. Fritação. Race Bootcamp. Pra mim, o burning, uma palavra, é intenso. É prático. Burning, pra mim, é superação. E vai direto no ponto, meu amigo, que é ali, ó. Ou seja, você vem aqui e faz os dois. Você já vai chegar no final do ano cheio de golos. Arrasgado. É, muito obrigado. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto